Talvez, mas parece que fui ontem E acha o grande, grande, triste O sol restou no coração vazio E o resto você tem como Eu estou na oportunidade aqui em Barbalha Mostrar para vocês mais uma diversão Aqui em Barbalha tem, que em poucos lugares do mundo tem Eu estou aqui com o João do Doce, que é um homem muito conhecido aqui na nossa cidade E eu queria que ele falasse um pouco dessa brincadeira O que você acha? É um forró muito bom, que os velhos se divertem Eles não ficam muito em casa E vem novo também, vem todo mundo da Barbalha E não é só de Barbalha não, vem de Juazeiro, Crato De todos os lugares da região E tanto faz conta de renda, né? Tem uma comida, tem um nata-pata, um negócio, né? Um espetinho Muito, muito Bastante gente vendo tanta coisa Exatamente Então faz quanto tempo que tu já anda aqui? Há mais de 5 anos Tem mais de 5 anos de forró? Há mais de 5 anos de forró Pronto, então eu quero agradecer a sua participação Viu? E é isso, TV Barbalha É isso Nós estamos aqui em Barbalha A procura de Maria do Forró E até o finalzinho da tarde Vamos encontrar ela Vamos fazer Vamos fazer umas perguntas a ela Como tudo começou E quero dizer pra você Que em Barbalha tem forró E forró dos velhos, viu? Vem com a gente Encontrei Pedro da Borracheira aqui Nada mais, nada menos Que meu pai, o velho E eu quero saber de Pedro Pedro, o que é que tu acha do forró aí? Forró aqui é bom demais É primeira, meu patrão É bom demais No pé do domingo, né? No pé do domingo aqui Do outro domingo eu tô aqui É o forró que é parecido É, é bom demais Faz quanto tempo que eu ando nesse forró? 6 anos que eu ando nesse forró aqui Ô, borracheiro Que raça do barbaia Forró aqui é o forró dos velhos Nessa matriz de Maria ainda Daqui a pouco forraça ela Meu nome é vovô do Creu Vovô da Sarino Eu passei no programa de Geraldo Luiz Lá em São Paulo Na Record Vovô do Creu Não sai daí não Ó, eu tô com o forró bonito aqui Eu tô aqui com o Léo e Graça Um são de Juazeiro, outro de Graça E eu queria saber deles O que é o forró de Maria pra eles Então, Léo, o que é que o senhor forró de Maria? Pra mim, o forró de Maria é um excelente forró Eu sempre venho aqui porque aqui é 10 É o melhor forró da barbaia Muito bem Vem quanto tempo aqui já? Já quanto tempo, senhor? Já mais ou menos uns 6 meses Eu venho exatamente por isso que é a trama É, posso dizer que será Realmente é o melhor forró daqui do Caribe É o dos melhores Forró de Maria é 10! Eu sabia que eu achava aí Rodelos, forró de barbáia e tudinho Encontrei aqui a Maria do forró E eu queria saber dela Como tudo isso começou Como essa brincadeira que tá fazendo diferença aqui em barbáia O que é isso pra ela E quando isso começou Maria, quando isso começou na sua ideia Como foi que surgiu a ideia de se formar Maria do forró Esse forró vai ter 17 anos Dia 16 de dezembro É, com a turma que eu gosto Eles gostam de mim É um evento que você tem que ter paciência Tem que ter amor E você nota que eles têm amor por você Porque eu saio do parque da cidade Vem pra uma churrascaria Se eu for debaixo de um pé de aves Eles vão atrás comigo É umas pessoas da terceira idade Que eu amo, que eu adoro, que eu admiro Sabe fazer uma brincadeira bonita Uma brincadeira sadia Uma brincadeira com amor e carinho É um exemplo para os jovens Que hoje não sabem brincar Enquanto os jovens da terceira idade Brinca de uma da tarde Às oito da noite E ninguém vê discussão deles Só se vê amor É, que eu agradeço A TV Barbária Agradeço Esses meninos que estão aqui É, gravando o nosso coração E homenageando o nosso jovem da terceira idade Um abraço É isso aí Então a TV Barbária E vem com a gente Vamos pro forró É, gravando o nosso coração E aí Amém.